Ao todo, 19 ações de confederações de trabalhadores e entidades patronais estão sendo movidas e devem ser julgadas pelo STF nesta quinta-feira. Uma delas é a contribuição sindical obrigatória, que segundo essa especialista em direito do trabalho, é alvo frequente de ações judiciais, que pretendem manter a obrigatoriedade da contribuição. No TRT do Piauí, o Tribunal Pleno tem negado o desconto, reconhecendo a constitucionalidade do dispositivo que extinguiu a contribuição com a reforma. A contribuição sindical, que era uma contribuição prevista na Constituição Federal, foi cessada pela reforma e de uma certa forma isso tira o poder de movimento do sindicato, porque é uma contribuição que vai afetar bastante no poder financeiro. Então, o que a gente espera da decisão do STF? Que seja decidido, em definitivo, para que dê uma maior segurança jurídica para os processos que tramitam hoje na Justiça. Você considera importante, não, que se mantenha essa contribuição? É importante, sim, que ainda se mantenha. Que se estruture uma outra forma de trabalho para os sindicatos, mas a contribuição é importante, sim. Não podemos ser indiferentes com a luta sindical pelos direitos trabalhistas. E isso, com certeza, vem enfraquecendo o sindicato. Agora, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal decidir se mantém o que estabelece a lei ou se considera a contribuição obrigatória e inconstitucional. Para a especialista, o julgamento pode enveredar por algumas vertentes. Ines alternativas podem acontecer amanhã nesse julgamento. Pode ser que se vote por unanimidade e restaure a contribuição sindical, como eu disse anteriormente, porque era previsto na Constituição. Pode ser que algum dos ministros façam vista no processo e adie o julgamento. E pode ser que com isso também se concedam a liminar para restaurar a contribuição sindical de imediato. Este representante da CUT, Central Única dos Trabalhadores, considera errada a cobrança obrigatória da contribuição sindical e defende, em nome da entidade, uma mudança na estrutura sindical brasileira. Nós defendemos, de fato, que a entidade sindical deva ser sustentada pela contribuição mensal das suas bases, como acontece com os sindicatos que são filiados à nossa central, a CUT. E, para a substituição do imposto sindical, o que a gente defende é que seja uma taxa que venha a contribuir com a manutenção da entidade, mas que seja aprovada em assembleia pelos trabalhadores. Porque hoje o imposto recolhe de quem é filiado e de quem não é filiado. E aí, a gente tem que respeitar o direito das pessoas. A nossa Constituição diz que é livre a associação sindical. Eu sou livre, eu tenho o direito de estar em uma associação de classe, mas ele não pode ser impositivo. E também, a própria redistribuição do imposto, ele termina levando 10% desse recurso para o Ministério do Trabalho, vai para o FAT, vai para outros programas que o Ministério desenvolve, que muitas vezes não são desenvolvidos na linha do que os trabalhadores pensam para a nossa formação, para a qualificação do trabalhador.